Tá tudo aqui Tá tudo aqui, coração tá machucado Tento sorrir, mas você não tá do meu lado E no desespero, volto a te ligar Mas você não me atende, eu começo a chorar Vou dividindo a minha dor com esse celular Que raiva de você, um dia hoje não passa, eu quero resolver Se você vai agora, se fica aqui dentro ou vai dormir lá fora Já pega sua roupa, põe numa sacola Decida de uma vez o que cê vai fazer Mas já fica sabendo, que se você sair cê vai perder a chance De deixar as coisas como era antes E quando estiver na rua vai ouvir dizer Que eu tô com alguém melhor que você Mas você não me atende, eu começo a chorar Vou dividindo a minha dor com esse celular Que raiva de você, um dia hoje não passa, eu quero resolver Se você vai agora, se fica aqui dentro ou vai dormir lá fora Já pega sua roupa, põe numa sacola Decida de uma vez o que cê vai fazer Mas já fica sabendo, que se você sair cê vai perder a chance De deixar as coisas como era antes De deixar as coisas como era antes E quando estiver na rua vai ouvir dizer Se você vai agora, se fica aqui dentro ou vai dormir lá fora Já pega sua roupa, põe numa sacola Decida de uma vez o que cê vai fazer Mas já fica sabendo, que se você sair cê vai perder a chance De deixar as coisas como era antes E quando estiver na rua vai ouvir dizer Que eu tô com alguém melhor que você E quando estiver na rua vai ouvir dizer Que eu tô com alguém melhor que você